Meu povo, acabou de acabar a live especial aqui do Galaxy Unpacked. Se você não assistiu a live de lançamento do Galaxy Z Fold 3, Z Flip 3 e mais uma porrada de dispositivos da Samsung, clica no primeiro link na descrição e assiste. Nesse vídeo aqui você vai ver as principais novidades do Galaxy Z Fold 3 que foi lançado hoje. Então, roda a vinheta! Olá, meu nome é João Gomes e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal JGTEC. Eu acabei de terminar a transmissão ao vivo aqui do lançamento do Galaxy Z Fold 3. Sim, a Samsung lançou hoje a nova geração dos dobráveis e nesse vídeo aqui é só um resumão do que foi lançado, ok? Então você já deixa aqui embaixo nos comentários se você assistiu junto comigo a live ou no canal da Samsung Brasil ou em qualquer outro lugar. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Vamos ver aqui um resumão do Galaxy Z Fold 3, ok? Um design aqui que a gente já tinha visto, né? Vai ser esse design aqui e ele vai ter aí uma tela de 6.6 polegadas, a tela de dentro no caso, é uma tela bem grande e uma tela de 6.2 polegadas, a tela traseira que está com um aproveitamento bem maior, ok? Eu cheguei a testar aqui o Galaxy Z Fold 2 no canal e, mano, a tela de fora, por mais que era uma tela já bem melhor do que a tela do Galaxy Z Fold, a primeira geração, ainda assim, a nova geração do Galaxy Z Fold conseguiu inovar mais ainda, mano, e está com uma tela bem maior. Uma das principais novidades apresentadas pela Samsung hoje é que o Galaxy Z Fold 3 vai ser o primeiro smartphone dobrável do mundo com resistência à água, sendo ele com a resistência IPX8, né? Como está dizendo aqui, é que você pode mergulhar ele em até 1.5 metros de profundidade na água por até 30 minutos. Então, é uma resistência muito importante para um aparelho. Além de que ele tem três câmeras traseiras, uma wide, ultra-wide, telephoto de 12 megapixels e uma câmera frontal de 10 megapixels, ok? Armazenamento de 256 GB, ok? 12 GB de RAM ou 512 GB e 12 GB de RAM. Então, bem parrudo mesmo. Tem uma bateria menor do que o Z Fold 3, ok? Tem uma bateria menor do que o Z Fold 2. O Z Fold 2 tem uma bateria de 4.500. Ele tem uma bateria de 4.400 mAh, ok? Tem uma câmera debaixo da tela de 4 megapixels, outra novidade muito importante aí. Ninguém viu como é a qualidade dessa câmera, mas tem uma câmera de 4 megapixels debaixo da tela. Tem um processador de 5 nanômetros, ainda não foi revelado se vai ser Snapdragon ou Exynos 2100. É 5G, tem compatibilidade também com a S Pen e o sistema One UI 3, ok? Então, está bem completão mesmo, além desse design que a galera gostou bastante, né? Bom, em questão do preço do Galaxy Z Fold 3, ele já está disponível para pré-venda no site da Samsung. Pois é, mas só será comercializado oficialmente no dia 27 de agosto nos Estados Unidos, Coreia e Europa. E o preço será a partir de 1.799 dólares, cerca de 9.400 em conversão direta, beleza? E o design é esse aqui que vocês estão vendo, né? A tela bem completona, com o sensor debaixo da tela e a S Pen do Z Fold aqui. Bom, é só um resumão mesmo das especificações, deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse aparelho, tá bom? Aproveita também que você vai estar aqui embaixo, se inscreve no canal e mais tarde tem vídeo do Z Flip 3, Galaxy Buds e Galaxy Watch 4. Se já saiu, é só você assistir o vídeo aí, beleza? E em breve tem um vídeo mais detalhado sobre as câmeras, sobre o processador e tudo mais do aparelho. Em resumo, é isso, tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, até a próxima, tchau!